Oi pessoal, hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu faço o lírio, né? Aqui eu já adiantei o meu trabalho, né? Já fiz a sombra, as folhas, eu usei musgo com pinheiro, iluminei com branco, tá? Aqui eu fiz um lírio rosinha, né? Eu usei aí o rosa pink, vermelho vivo e o vinho. Agora eu vou fazer aqui um lírio branco, tá? Pra mostrar aí pra vocês como que eu faço. Pra fazer o lírio branco, eu passo o clareador, tá? Em todo o lírio. Só que aqui, olha, nessa parte aqui, eu deixo ela mais escura, então eu não passo o clareador. Tá? O clareador, ele vem só aqui nas pontas da pétala, olha. E aqui no cabinho dele também. Passado o clareador, eu vou trabalhar com o cinza lunar, tá bom? Deixa eu pegar aqui um pincelzinho. Cinza lunar e um pouquinho de oliva. Eu misturo as duas cores pra trabalhar com rosa, com a flor branca. Aí a gente passa o cinza lunar aqui, ó. Nessa parte aqui da flor, né? Onde eu quero mais escuro pra dar a profundidade. Eu vou misturar com um pouquinho de oliva. E a gente vai puxando assim, olha. Deixa riscadinho pra dar um movimento na pétala da flor, tá? Aí do lírio. Então, a gente vai passando e vai deixando assim, riscadinho, ó. Depois eu vou fazer essa outra aqui, cor de rosa, pra vocês verem. Quando a gente estiver passando essa cor base, a gente tem que observar qual a pétala da flor que está por cima e qual que está por baixo. Tá? Igual essa aqui, ó. Ela está debaixo dessa. Então, aqui, ó. Eu vou deixar mais escuro. Então, eu trabalho ali com cinza. Aqui também, essa pétala está debaixo. Então, eu jogo o cinza lunar aqui, ó. Sempre na pétala que está por baixo. Tá bom? Lembrando que eu trabalho sempre com a tinta só de um lado do pincel. E a tinta vem pro lado aqui do contorno, ó. Aí, a gente vai passando. Essa pétala aqui, como ela está dobrada, tá virada assim, ó. Eu jogo... Eu dou a profundidade aqui, olha, a cor base. Eu jogo ela aqui e faço o movimento vai e vem. Tá? Espalho bem. A gente pode usar também... É... Jogar um pouco de tinta aqui nas pontas, ó. Pra dar um movimento na pétala e ela ficar mais bonita. Então, vocês escolhem, né? Um lugar aí na pontinha da pétala... E dá uma escurecida. Tá vendo? Porque se na hora que a gente vem com o branco, aí fica sem movimento, né? Depois é só trabalhar com o branquinho ali. Aqui também a mesma coisa. E aí, prontinho. Deixa eu limpar aqui o meu pincel pra gente poder trabalhar aí com o branquinho agora. Pra ela dar uma profundidade maior, eu vou pegar um pouquinho do sépia, mas assim, só um pouquinho. Eu vou jogar aqui, ó. Pra dar uma escurecida, tá? Só ali pra dar uma profundidade. Agora eu vou trabalhar com o branco. Deixa eu pegar aqui a minha tinta branquinha. Não se esqueçam, né? De se inscreverem aí no meu canal. Sempre tô postando aí novidades pra vocês. Tá? Então, se inscrevam. Curtam. Compartilhem aí os vídeos, né? Para os seus amigos. Pra que mais pessoas, né? Também sejam abençoadas, né? Com essas vídeo-aulas, tá bom? Então, aqui, ó. A gente vem jogando, trabalhando com o branco, ó. A tinta só de um lado do pincel. E a tinta pra fora. Tá vendo? Se eu virar assim, o contorno não fica bonito. Então, a tinta fica pra cima. Tá? Aí, vem fazendo aqui o contorno, ó. E sempre respeitando a pétala que está de baixo. Sempre olhando. Essa aqui mesmo que eu estou fazendo, ela está de baixo dessa. Então, eu vou vir com o branquinho só até aqui, ó. Aliás, perdão. Eu troquei. Essa aqui está de baixo. Então, eu venho com o branco até aqui. Me perdoem aí, porque eu acabei falando aqui trocado, tá bom? E aqui, ó. Eu começo daqui da pontinha. E venho jogando o branquinho, ó. Sempre jovem o branco, fazendo o movimento, assim, da pétala. Agora, nessa aqui. Aí, eu paro com o branco aqui, porque essa tá por cima. Então, aqui tem que ficar mais escuro. Tá? Então, a gente sempre tem que observar isso. E a gente vai jogando o branco, né? Quando chega aqui, fazem assim, ó. Pra dar um movimento, né? Mas sem encostar o branco aqui dentro. Porque ali tem que ficar mais escuro. Aí, a gente dá uma esfumaçada pra uma cor entrar na outra, tá? Que isso é muito importante. E agora, a gente vem trabalhando aqui, ó. A tinta pra cima, tá vendo? Ó, virada aqui pra fora do risco, ó. Passa e faz esse movimento assim, ó. Parecendo uma vírgulazinha. Pra dar um movimento aí na pétala da flor. Aqui, ó. Como essa pétala, ela tá virada, o que que eu faço? Eu jogo o branco aqui. De um lado para o outro. E agora, aqui, de baixo pra cima, ó. Encontrando, mas sem tampar essa cor escura aqui, o cinza lunar. Tá bom? Então, a gente vai fazendo assim, ó. Aqui, eu fiz pra esse lado. Aqui, eu já vou fazer para o outro lado, ó. E agora, aqui, o cabinho da nossa flor. O cabo do liro, ele é feito, né? Da mesma cor da flor. Prontinho. Agora, eu vou pegar o 00, né? Que é o pincel fininho. E vou fazer ali... O acabamento da florzinha. Tô usando aqui o sépia. Aí, quando vocês forem fazer, né? Façam bem fininho, pra ficar assim, bem delicadinho. E não tem necessidade de... De ficar todos assim, na mesma altura, tá? Vocês podem jogar assim, cada um pra um lado, ó. Pra ter um movimento na flor, tá vendo? Agora, eu venho com o branquinho e façam assim, ó. Aperta o pincel e solta, ó. Aperta e solta. Aperta e solta. Depois que eu faço isso, eu torno a fazer uns assim, ó. Pra preencher mais e ficar mais bonito. Então, está pronto aí o lírio branco. Né? Espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou fazer aqui pra vocês verem... Esse rosa aqui que eu fiz. Tá bom? Eu vou posicionar melhor a câmera, porque tá muito longe aqui o risco. Tá? Pra ficar aí melhor pra vocês verem. Então, vamos lá. Como que eu fiz o lírio rosa? Eu passei o clareador em todo, menos aqui nesse meio, tá? Eu passo o clareador aqui nas pontas, ó. As minhas pinturas, eu sempre gosto de trabalhar com o clareador, porque... Eu vejo que a tinta entra melhor na trama do tecido. Então, eu gosto de trabalhar muito aí com o clareador. Algumas cores, né? A gente ia em alguns lugares na pintura que a gente não usa. Mas aí, sempre que eu vou fazendo os vídeos, eu vou dando as dicas aí pra vocês. Igual aqui nesse meio, eu não joguei, porque eu quero essa parte aqui mais escura, pra dar uma profundidade aí na nossa flor, no lírio. Então, eu passei daqui pra cima. Eu vou usar aqui o rosa pink. Tá? Olha, o rosa pink. Vou ir passando ele aqui, ó. De cima pra baixo. Aqui eu vou usar outra cor, tá? Então, só até chegar aqui assim, ó. O fundo aqui da nossa florzinha vai ser outra cor. Então, eu venho descendo com o rosa pink. Depois eu vou usar ali... O vermelho vivo ou o vermelho fogo. Aqui hoje eu vou usar o vermelho fogo. Então, aqui eu só preencho, né? Faço o preenchimento normal. Aqui no meio, ó, eu não vou jogar muito, não, porque ali eu vou jogar o fogo, tá? Então, isso aqui mesmo é só a base. Agora, as outras cores, a gente tem que observar bem a questão do movimento. Aí, da pintura. Agora, eu vou trabalhar aqui com o vermelho fogo, tá bom? Ó, carrega, né? Com bastante tinta no pincel. E ele vai vir aqui, ó. Pra dar uma profundidade no lírio. Então, eu vou passando e vou puxando, ó. E vou deixando riscado pra cima lá, ó. Por que que eu deixo riscado? Pra dar um movimento na pétala. Porque se eu deixo uma linha reta assim, ó, fica feio, tá? E a pétala fica sem movimento, fica sem profundidade. Então, eu vou fazendo assim, riscadinho, ó. Vou jogando essa cor, abrindo ela em todas as pétalas. Aí. Sempre, é, observando aqui, tá? As pétalas que estão por baixo. Eu vou vir com a cor mais escura aqui. Eu vou explicar pra vocês melhor. Então, o vermelho vivo, eu jogo aqui, ó. Porque é aqui que eu quero mais escuro, tá? Porque essa pétala está virada. E quero mais escuro aqui, por quê? Essa parte aqui, ó, do cabinho da flor está de baixo. Então, se ela está de baixo, eu quero aqui mais escuro do que ali. Agora, nós vamos trabalhar aqui com o púrpura. Depois, com o vinho, tá bom? Então, eu pego o púrpura, ó, e venho de novo aqui, ó. Só que o púrpura, eu não vou subir ele muito, não. Senão, ele tampa, né? O vermelho e tudo. Aí, vamos lá. Vou abrindo, tá vendo, ó? Sempre façam esse movimento assim, ó. Tá? Nunca puxa assim, reto. Dê movimento às suas pinceladas. Essa pétala está de baixo, então, eu jogo aqui o escuro. E vou jogar aqui no meio. A gente pode também dar uma escurecida em algumas pontas. Deixa eu tirar um pouco o excesso aqui do clareador. Aqui também, ó, essa pétala aqui. Essa flor está de baixo dessa, tá? Então, eu escureço aqui, ó. E aqui de baixo também. Agora, eu vou pegar o vinho. Essa cor aqui, eu uso bastante cor, tá, gente? Mas, assim, o resultado fica fantástico. Eu pego o vinho e vou jogar ele só aqui, ó. Sem puxar muito, ó. Por que que eu trabalho... Trazendo, assim, bem escuro? Porque depois dela pronta... É o que vai dar a profundidade nela, tá bom? Então, só aqui, ó. Puxa. Deixa assim, riscadinho. Tá vendo que a gente já viu ele? E aqui também eu vou jogar um pouco, ó. E aqui no cabinho dela. Só um pouquinho. Tá? E da mesma forma, se vocês quiserem também escurecer alguns lugares das pontas... Com o vinho, fiquem à vontade, tá? E é de acordo com a criatividade aí de vocês. Agora, eu vou trabalhar aqui com rosa bebê. Se vocês não tiverem o rosa bebê, vocês podem ir direto com o branco, tá? Mas aqui eu quero trabalhar com o rosa bebê. Depois, eu vou jogar o branquinho. Mas, podem ir direto com o branco aqui também. E fica muito bonito. Essa pétala aqui, ó. Ela tá aqui debaixo dessa, né? Da branca. Então, eu jogo o clara, a cor clara aqui e faço esse movimento vai e vem, ó. Pra dar uma luz nessa pétala, tá? E continuo aqui, ó. Essa aqui tá por cima. Eu vou jogar ela por cima dessa. Então, eu venho aqui. E vou trabalhando aqui com rosa bebê. Aqui, ó. Eu puxei pra esse lado. Quando chega aqui, eu vou puxar pra esse lado de cá. Eu viro o movimento, tá? A tinta virada pra fora, eu venho e faço isso. Tá? Então, a tinta sempre virada aqui pra fora, pro seu contorno ficar bonitinho. Tá bom? Então, não podemos esquecer disso. Aí, eu jogo aqui, ó. A cor clara no meio. E torna a fazer aquele movimento vai e vem. Viu? Porque isso dá mais volume aí na nossa florzinha. Na pétala, tá? Agora, aqui, a mesma coisa, ó. Tinta aqui, ó, pra cima. E eu venho. Trabalhando aqui com ela. Termino aqui, né? E aqui, ó. Essa pétala tá por cima dessa. Então, ela vem aqui e morre aqui, ó. Tá? E eu vou puxando aqui, ó. Trazendo aqui pra dentro, ó. Fazendo esse movimento aqui. Pra uma cor da tinta entrar na outra. E aqui, a mesma coisa.